Lembre-se bem, ferramenta não é tudo e ferramenta não o limita É o conhecimento Vou falar de ferramentas porque ferramentas é importante por um aspecto somente Agilizo o meu processo Mas eu não vou deixar de ter o conhecimento pela existência de ferramentas E isso é uma característica que vai distinguir você de um script kid Bom, inúmeras ferramentas podem ser utilizadas Qualquer ferramenta, se operável, é superior à ação humana Naturalmente, desempenho, velocidade, buscar mais informações Inclusive esse é o papel da tecnologia Pegar dados, processar dados e gerar outros dados E esses outros dados, provavelmente, serão mais refinados que os primeiros Que o ser humano consiga, então, cada vez mais, alcançar seu objetivo final Que no nosso caso é realizar um pentest e gerar um documento chamado Penetration Test Report Bom, mas vamos lá Python é uma ótima opção E por incrível que pareça, existem inúmeros pacotes hoje destinados a essa área de security para Python Python, temos uns problemas, temos problemas no PIP Temos alguns problemas sérios, inclusive de security Mas nós temos que também entender o que nós estamos instalando no nosso ambiente E é por isso que eu falo tanto com vocês Que nós não trabalhamos na nossa máquina real Nós trabalhamos dentro das virtualizações E não adianta você querer instalar o Kali Linux no seu computador O Kali Linux é para instalar dentro da máquina virtual E você descartar essa máquina virtual E para cada projeto, ou até mesmo, muitas vezes, dentro de um mesmo projeto Então, tome cuidado com Python Leia muito bem os pacotes que você está utilizando E, naturalmente, você vai trabalhar dentro de virtualizações E aí, ferramentas nos ajudam a localizar endereços, domínios Blocos de endereçamento de redes, escopo de rede Informações de funcionários, como e-mail para fazer um phishing, por exemplo Segmento ao qual essa empresa trabalha é muito importante Por exemplo, se eu pego uma empresa da área de saúde Vocês vão entender por que há tantos ataques sobre as empresas da área de saúde Porque os dados do paciente, o médico, é praticamente um sigilo E a falha de uma exposição de dados de paciente Pode quebrar uma empresa da área da saúde Literalmente Entenderam? Só para vocês terem uma noção A forma que nós usamos aqui para alcançar nossos objetivos E os objetivos são baseados no nosso alvo Basicamente assim E, naturalmente, endereços de e-mail, em geral Números telefônicos Inclusive, recentemente, nós tivemos ali o GTA, né? Você acredita que o hacker ligou para a empresa? E a empresa deu detalhes técnicos para ele? Sério? Mas ele tinha tantos nomes Ele já fez uma busca por informação da empresa Ele falou com tanta moral e naturalidade Que quem estava do outro lado caiu, cara Versões, serviços na rede, NIMAP ajuda pra caramba Recentemente, há uns 10 dias atrás Quase duas semanas atrás, né? Mais ou menos Eu achei numa rede o Windows 2008 R2 Com problema, cara Olha só Um R... Ó, 2008 R2 De oito núcleos Sendo que quatro núcleos Estavam no pau em 100% E não tinha quase nada de programa rodando Quase nada É um Apachezinho idiota Com quase nada de requisição O que você acha que aconteceu com esse R2 em 2008? Isso aí já está comprometido, meu filho Está comprometido com o papai Muito foda, cara E obter informações de serviços Linux, Windows Que tem na estreco aí Descoberta de sistemas operacionais Fazer um fingerprint de detalhes do sistema operacional Então, usamos pra tudo isso e pra muito mais as ferramentas Mas lembrando que a ferramenta não supera o seu conhecimento O seu conhecimento tem que ser muito maior do que a ferramenta Bom, vou pular agora pro livro Porque eu quero lhes explicar uma coisa No capítulo de Pentest O número do capítulo pode mudar com muita frequência Todo mundo sabe que eu edito esse arquivo toda semana Por isso você não tem que ter esse arquivo como PDF Você tem que ter esse arquivo aqui Como um link Sempre será gratuito o link Está aí, vai estar na descrição Junto com o Telegram que eu coloco O que eu estou fazendo Pra você se situar As melhorias, correções Evoluções Por isso você nunca deve se situar pelo número 6.6 Dentro do capítulo de Pentest No capítulo de Pentest Tem um subtópico Ferramentas úteis Pegaram a jogada? E aí É basicamente Vamos aqui falar um pouco sobre algumas ferramentas aqui Então galera Olha o tentão de cara pregado aí Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê eu estou falando aqui sobre algumas ferramentas de importância. Embora em footprint, em todas as fases, as ferramentas são úteis e elas são um pouco mais eficientes que o ser humano, mas o ser humano nunca pode deixar de perder o conhecimento, por isso, e é natural, que nós vamos utilizar ferramentas ao longo desse curso. Aqui eu já coloquei uma lista de ferramentas interessantes. HIDRA, NMAP, Wireshark, SQL, TCP, DAMP, muitas outras ferramentas existem, vocês não fazem ideia. Listas e mais listas. Coloquei algumas e por que eu falo? Eu trouxe vocês para o livro e expliquei a questão do tópico. Porque eu vou adicionar mais. As que não estão link é porque eu não criei ainda o vídeo, nem a teoria. Mas vamos lá. Alguns desses são apenas pequenas ferramentas. Por exemplo, HIDRA. HIDRA eu coloquei ele aqui como um tópico. Um tópico. HIDRA é um tópico. Ok? Eita, agora eu vou ter que voltar lá no 6.6. HIDRA aqui está como um tópico. John DeRib está como um tópico. Entendeu? Não quer dizer que isso vai ser um tópico. Talvez no futuro eu estenda isso até mesmo para um capítulo inteiro. Já na questão aqui de... Já nessa questão... Deixa eu deixar assim. Fica bem melhor. Já que na questão de outras ferramentas, como por exemplo, o Airshark... Olha o que eu fiz. O Airshark... Opa, o Airshark... Ah, aqui, ó. Opa, fiz besteira. Nmap. O Nmap é um capítulo inteiro, cara. Dezena de páginas ou mais. Então, cada ferramenta aqui agora é natural que eu vou entrar a fundo na ferramenta. E aí você só vai realmente obter detalhes vendo os vídeos e o capítulo. Então, o objetivo desse vídeo de hoje foi situar você nesse prefácio. Esse tópico. E agora você vai, naturalmente, ver os próximos vídeos dessa sequência, dessa playlist. Ou vídeozinhos individualizados quando é pequeno. E vídeos e sequências de vídeos muito grandes quando o negócio é muito grande, como o Nmap, o Airshark, o TCP Dump. Tá? Legal? Então, continue seguindo a playlist. Lembrando que eu posso alterar sempre. Fique atento ao link do livro e ao Telegram que tá aí na descrição. Ao Telegram do livro em que eu dou o reporte de evoluções. Tá ok? Até a próxima. Até mais. Tchau.